Música Olá, hoje eu vou falar sobre o tempo. De quanto em quanto tempo a gente deve se alimentar? Tem sempre um amigo entendido no assunto que vai falar pra gente que o correto mesmo é fazer jejum, porque ele ouviu o guru lá, não sei das quantas, dizer que o bom é fazer jejum. Vai ter um outro ainda que vai dizer, não, não, o correto é comer de três em três horas e vai defender isso com unhas e dedos. Ainda vai ter aquele que vai falar assim, olha só, eu como quando eu sinto fome. E aí, quem a gente vai ouvir? O que não falta hoje é amigo querendo dar opinião sobre como a gente deve comer, não é? Eu sei que eu vivo isso diariamente. E aí eu te pergunto, qual é a forma correta da gente se alimentar? De quanto em quanto tempo a gente tem que se alimentar? Ué, não era eu que tinha que te responder essa pergunta? Então vai lá. Isso depende, vai depender do organismo de cada um. Ai Fabiane, pra você tudo depende? É. E se tratando de ser vivo, de corpo humano, tudo depende. Eu tenho pacientes que funcionam muito bem fazendo cinco a seis refeições por dia. Por quê? Porque eles sentem fome. E se no plano alimentar não contemplar aqueles lanches entre as grandes refeições, quando chegar o momento dessas refeições, o paciente vai acabar colocando no prato uma quantidade de comida e consequentemente uma quantidade de caloria maior do que aquilo que foi previsto. E isso vai gerar uma ansiedade porque o paciente não vai emagrecer, a dieta não vai funcionar, obviamente. Essa ansiedade pode levar a um estresse que pode aumentar a produção de um hormônio chamado cortisol, que a grosso modo, esse hormônio estimula o acúmulo de gordura na região abdominal. Portanto, alguns pacientes, eles não se adaptam a esse tipo de planejamento de cinco a seis refeições por dia, simplesmente porque eles não. Essa obrigatoriedade de introduzir duas refeições a mais no cotidiano dele pode gerar um estresse. Talvez pra esse tipo de paciente, a melhor estratégia seja, de fato, o jejum intermitente. Porque, como ele não sente fome, vai ser mais fácil a adaptação a esse tipo de plano alimentar. E se a gente for pensar um pouquinho, o nosso organismo está preparado para o jejum, visto que a gente dorme por um período de oito horas que a gente fica sem se alimentar. Então, o nosso organismo, fisiologicamente, está preparado para o jejum. Não seria uma agressão. Mas é óbvio que isso vai depender da rotina de cada paciente. No entanto, existe a necessidade de novos estudos, de mais estudos, para se comprovar isso. Teve um pesquisador que fez um compêndio, pegou diversos estudos sobre esse tema e fez um resumo. E, a partir daí, ele percebeu que existem divergências nos dados. Esse é um estudo muito interessante de uma doutora de nutrição, uma doutora da Universidade de Linóis, nos Estados Unidos, que fala muito, que ela escreve muito sobre o jejum intermitente. Apesar do jejum ser eficiente na melhora da composição corporal, em situações específicas, e óbvio que, de acordo, né, dentro do plano alimentar prescrito pelo nutricionista, ele é individualizado, tem que ser controlado, e as evidências que nós temos disponíveis hoje não justificam a utilização desse tratamento de forma ampla e generalizada. e, portanto, não pode ser utilizado como uma intervenção na saúde pública. Mais uma vez, os pesquisadores corroboram o que eu digo, que é preciso a individualização do tratamento, ainda mais em se tratando do jejum intermitente. Não importa se é jejum intermitente, se você vai comer de três em três horas, ou se você só vai fazer três refeições por dia. O importante, no meu ponto de vista, é que você faça, periodicamente, o exame de calorimetria indireta, para você entender como a dieta está influenciando no seu metabolismo. E caso haja necessidade de uma interferência, a gente consegue pontuar exatamente em que momento o seu metabolismo, o seu metabolismo, de repente, começou a responder menos por conta dessa dieta. É isso, pessoal. O nutricionista, ele é capaz de perceber qual o melhor plano alimentar para você individualmente, de acordo com as suas rotinas, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu gosto. É assim que a gente tem que trabalhar. Então, não existe, de novo, uma fórmula mágica. Qual dos três é melhor? Vai depender de você. Vai depender de como o seu organismo funciona. Até a próxima. Tchau, tchau.